E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadisco e a uma das partidas mais dramáticas, terríveis e inacreditáveis que eu já vi na minha vida. A fatídica partida da rodada número 10 do Tata Steel Challengers. Essa partida super guiava as peças pretas contra o fortíssimo e terrível grande mestre da Sérvia, o Ivique, que vinha na terceira colocação do torneio, essa partida valia para o Ivique a liderança do Tata Steel. E sim, o Sup nessa partida sofreu, foi apertado, foi esmagado, muitos gritavam, abandona, não existe mais esperança aqui. E o Sup, ele disse, assim no xadrez, como na vida é preciso acreditar e o que ele fez aqui sim, pera o completo inacreditável. Me faltam palavras para descrever o que aconteceu nessa partida. Então eu vou mostrar, prepara o teu coração, prepara o coração brasileiro e vamos a esta guerra agora. Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o terrível grande mestre da Sérvia, o Ivique, contra Luiz Paulo. O Sup, o Brasil vai com ele e o Sup, olha lá, bota mais uma vez a Ciciana Naidorf dele em campo. E aqui vocês vão ver que, depois do F3 das brancas, está claríssimo, o Ivique vem agressivo. Ele quer jogar Dama D2, Rock Grande e G4, que é um plano de ataque terrível das brancas. E o Sup, nesse momento, joga aqui uma ideia que está bem na moda, contra esse plano, que é H5. O plano das pretas é controlar G4. Agora, o Sup vai fazer uma novidade teórica nessa partida. Por quê? Depois de Dama D2, o Sup joga cavalo de BD7. Bota o cavalo para essa casa, é um lance raríssimo. Então, muito normal aqui é jogar Bispo E6, mas o plano do Sup é mandar esse cavalo para a casa de G6, nos próximos lances. E aqui, o Ivique muda o plano dele. Ele não vai mais para a ideia do Rock Grande e agora vai rocar curto. Ele segura agora o flanco da Dama aqui com B5. Agora, cavalo F8, olha lá, cavalo G6. Esse é o plano inicial do Sup. Nesse momento, o Ivique fixa aqui a ala da Dama completamente. Você vê que ele controla bem forte agora a casa de B6. Bispo E6 foi jogado e cavalo D5. Que é uma ideia bem técnica das brancas. O Sup também faz uma troca bem temática aqui. Ele toma de Bispo em D5, peão pôr e agora joga Dama D7. E nesse momento, os dois jogadores, depois de C4, Rock and Roll, protegem os Reis. E o plano das brancas é, em algum momento, acelerar o C5. E ainda não é tão claro o plano das pretas. E o Sup já deixa mais claro isso nos próximos lances. Porque a ideia do Sup agora é expandir o máximo que ele pode. De o peão de H lá, chega o peão lá em H3. É uma ideia super arriscada. Como a gente vai ver aqui no meio do jogo. Por quê? Esse peão de H3 vai virar um alvo das brancas. E é por isso que o Sup vai sofrer nessa partida. Agora foi jogado. G3. Mantenha o peão ali. Pode virar a ideia de Bispo F1 e pressionar o peão de H. Vai acontecer isso nesse jogo. E4. O Sup busca contra-jogo no centro. O problema é que o Ivique jogou fino. Ele jogou F4. O Sup jogou cavalo G4. Perseguindo e tentando quebrar o par de Bispos. Só que aqui o Ivique joga Bispo D4. E tá lá. Bispo F6. O Sup vai conseguir trocar um parzinho de Bispos. Porque depois do lance Bispo F1, ele toma em D4. E agora volta o cavalo para F6. Para não perder o peão de H. Simplificou um pouco a posição. Mas é uma posição complicadíssima. O Sup tem esse peão passado. Mas também pode virar um alvo em várias linhas. E o dramático peão de H3 dessa partida. Agora. O Ivique passou lá. Torre A3. Agora torre E8. Passou a torre P1. Já preparando para pressionar o peão central. Torre B8 e B4. E fez uma formação de expansão já. Aqui no flanco da Dama. Uma posição muito complicada. Já tem vantagem de quase dois pontos para as brancas. Nesse momento. E agora. Dama G4. E Dama D1. Esse lance é muito fino do Ivique. O Sup aqui. Não pode trocar as damas jamais. Porque se trocar as damas. Vai cair o peão de H3. E não tem como defender. O Sup tem que voltar mesmo para a zaga. E é um momento muito importante aqui. Porque o Ivique manobra. Ele vai botar esse cavalo na casa de E3. Nos próximos lances. Controlando o peão. E aqui. Observem que posição complicadíssima. O Sup tem que ficar parado. Não tem lances aqui. Não pode fazer ruptura nenhuma. E sim. O Sup se coloca nessa situação. Eles. Os dois. Ficam parados. Observem lá. Começam a passar lances. Não movimentam peão nenhum. Passa para lá. Bola para o mato. Joga de campeonato. Vai manobrando. Manobré por aqui. Manobré por ali. Por que? Eles vão entrar aqui dentro do controle de tempo. Estão no lance 39. E observem essa sutileza. Depois de ficar muito tempo parado. Chega aqui no lance 40. Ganha 50 minutos no relógio nesse momento. E agora. Pá. C5. As brancas começam agora uma ruptura no flanco da dama. Claro. O Ivique tem uma vantagem grande aqui nesse momento. O Sup agora tem que defender. Ele volta o cavalo para o E7. Fica de olho no peão de D5. Tem vários temas de pressão aqui nesse ponto central. Torre C3. Passou a torre para C8. Torre C1. Segurando a paçoca. Agora. Torre B8. O Sup sempre fica com a ideia. Em algum momento. De preparar alguma ruptura com B6. Caso venha a troca em B6. E veio. Toma. E aqui. Um momento importantíssimo. Por que? Como sabem o que? A dama segura o peão de H3. O Sup não tomou o peão de D6 de dama não. Ele jogou a ideia fina. Cavalo C8. Ele foi com calma. Para tomar de cavalo o peão. E manter a dama segurando o peão. O peão de H3. Agora. Torre C7. Bota a torre na sétima. Agora sim. Ele toma o peão de D6. Ameaçando a torre. E quando a torre volta. O Sup volta também. E segurou ali o peãozinho de H3. É uma posição complicada. Por que? O Ivique aqui joga o lance da máquina. Lance muito fino. E ao mesmo tempo arriscado que a G4. E a ideia está gritando. Ele quer tomar o peão de H3 mesmo. E ficar com o peão a mais. Nesse momento. O Sup jogou aqui cavalo D6. Vocês devem estar gritando. Rafael não acredita. Por que que o Sup não tomou em G4? Porque perde o jogo. Bispo toma H3. E o cavalo está cravado. E aqui tu vai ficar com a estrutura toda quebrada. Tem que jogar F5. Agora toma. Retoma. Olha lá. Tudo quebrado. Aqui o peão de E está fraco. O peão de G está fraco. Está bem dobrado. O rei fica muito mais exposto. Aqui não tem jeito. Então o Sup não entrou nisso. Ele passou o cavalo para D6. E nesse momento perde o peão de H3. E sim. Um peão a menos. Sofrendo. Segurando. Uma posição que parece que vai desmoronar a qualquer momento. E nessa posição. B6. E a ideia do Sup. Agora desesperadamente buscando algum contra-jogo. Veio a troca. Agora. Veio o lance de torre C1 preparando para invadir a sétima. O Sup segurou. Na ponta dos dedos brasileiros. A sétima fileira. Torre C6. E agora torre B8. E observem que. Depois da troca das torres. O Sup tem um alvo. O peão de B4. Então onde não havia esperança nenhuma. Nesse momento já brilha uma luz pequenininha. Lá no final do túnel. Ainda lutando para empatar essa partida. Porque as brancas estão ganhando. Nesse momento foi jogado então. Bispo F1. Bispo tomou o peão. E voltou para pressionar agora o peão de A6. E agora. Dama B7. Pressiona em B4. Torre B1 segurando a paçoca. E cavalo C7. Pressionando agora também o peão de D5. Nessa posição. O Ivique jogou Dama D2 segurando o centro. E agora. Olha que situação complicada. Rei H7. E surge aqui uma repetição. Aqui o Ivique traz a torre para C1. Sup defende o cavalo. Volta a torre. Busca aqui uma chance de empate. Talvez a locomotiva. E as brancas dizem não. Vamos à luta. Aqui o Ivique. Realmente sabe que está melhor. São uma vantagem interessante aqui para as brancas. Mas depois de Dama D4. O negócio já começa a ficar um pouco mais complicado do que já era. Porque agora. O Sup tem aqui. Rei G8. Ele volta o rei. E torre C1. E nesse momento. A esperança que brilhava. Volta a brilhar mais forte. Pá. Torre por B4. Esse lance. É muito atrativo para as pretas. Mas sim. O Sup aqui vai continuar com o peão a menos. Porque o gringo calculou fino essa linha. O Gustavo vem lá. Ele jogou Dama C5. Toca o cavalo. O cavalo vem para E8. E agora toma. Bispo A6 aqui. Esse é um momento bem dramático da partida. Porque tu não pode tomar o Bispo. Senão tu perde a torre. Fica completamente perdido. Então o Sup segura. Tudo mais uma vez com Dama B8. O Bispo volta para F1. Nesse momento. Um peão a mais para as brancas. Mas sim. O rei das brancas. Está mais exposto. E tem essa perspectiva de contra-ataque aqui para o Sup. Então ele joga. Torre B1. Trocaram por aqui. E nesse momento. Rei F2. O fino das brancas. O Ivique vai tentar consolidar a posição do rei dele. E tentar jogar com um peão a mais. Só que aqui realmente. O inacreditável acontece. Algo que eu ouso dizer. Nunca vi na minha vida. Esta partida com um peão a menos. Vai ter um desfecho realmente completamente insano. Aqui foi jogado. O lance Dama B2. Bispo G2 cobrindo. Passou a Dama para 1. Tentando se escapar. Passou o cavalo para o D1 segurando. Agora Dama F6. Você vai lá. Vai buscando contra-jogo. A Messa se infiltra. A Messa ganha o apel. O rei G3. Segura tudo. E Dama E7. E aqui começa a brilhar a estrela. A estrela deste brasileiro. Porque o sup nesse momento ameaça. Um golpe. Que é cavalo F5. O cheque ganhando a Dama. Claro. O Ivique percebeu. Jogou a Dama D4. Agora Dama C7. Pode se infiltrar de novo na posição das brancas. E H4. Aqui. O Ivique ainda luta por alguma esperança. Tentar pressionar esse final. Que agora é completamente empatado. Mas sim. O sup tem um peão a menos. Nesse momento foi jogado então. Cavalo F6. Com uma ideia truqueira. Mais uma vez. Cavalo C3. E aqui. Vem o lance libertador. O inacreditável acontecer agora. Diante dos teus olhos. O sup joga um lance. Brilhante nesse momento. Aqui já existia pressão no tempo. Já existia tudo isso. Ele jogou. Cavalo H5. Olha que lance. Veio pra daquele jeito. Porque. Se tomar o cavalo. Perde a Dama. Essa é a ideia do sup. Agora. O Ivique tem que voltar ao rei. E iguala o número de peões. Cai o peão de F4. Ainda uma posição empatada. Mas muito complicada. Aqui. O grande mestre da serve. Já estava apertado no tempo. Ele jogou Bispo F1. Vocês devem estar gritando. Rafael. Por que que ele não jogou? Cavalo por E4. Porque sim. Deus é brasileiro. Porque esse lance empatava a partida. Ainda é complicado. Mas provavelmente depois dessa troca. E Dama C5. Essa posição ficaria empatada. Ainda difícil. Porque o sup teria aqui. Um peão a menos. Mas está caindo o peão de D4. Então trocaria tudo. Agora. Brilhou este momento. Porque ele jogou Bispo F1. E que aqui é um lance super arriscado. Mantendo a tensão na posição. Possivelmente o grande mestre da serve. Ainda ia tentar pressionar. Porque são três peões para cada lado. E um peão passado para ele na coluna D. Agora. O sup jogou nesse momento o lance Dama E7. E aqui as brancas já começam a ver. Que não é tão simples jogar essa posição. Ele jogou G5. E esse é um momento super importante. Porque aqui ele ficou completamente perdido. Não há mais salvação. O sup começou as manobras. Cavalo G6. H5. Agora salta o cavalo para H4. Está caindo o peão de G5. Dama D2 segurando tudo na ponta do Z. Se centralizou. A partir desse momento o chat falou. Cura. Há um caos na terra. O inacreditável realmente acontecia diante dos nossos olhos. O sup virou esta partida perdida. Perdida. Como eu disse. Muitos gritavam. Abandona. Não há mais esperança. Virou esta partida realmente insana completamente. Agora. Foi jogado aqui o lance Rei E2. Passou o cavalo para C4. Dama C1 agora. Passou a dama para H2. E depois do lance Rei D1. Vem aqui. O último tiro desta batalha. Desta guerra. O sup joga. Cavalo B2. E não tem mais esperança para o Ivique aqui. Porque se jogar o lance Rei E1. Leva bate. E aqui a única saída das brancas. Seria tomar o cavalo. Que perde a partida completamente. Neste momento. O grande mestre da Sérvia. Abandonou esta partida. Sim. Brasil. 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 Luiz Paulo Sup. Remando contra a Maré. Arrancou este ponto inteiro. Na unha. Na raça. Como eu sempre digo. Assim no xadrez. Como na vida. É preciso acreditar. Ele acreditou. E ganha esta partida. Realmente absurda. E está no ar. A precisão desta partida. Que não fala apenas de xadrez. Essa partida. Esse lance brilhante. Cavalo H5. Fala de esperança. De luta. De dedicação. Contra qualquer situação. Por mais complicada. E sim. Sem esperança. Que possa aparecer. A luta. Sempre vai prevalecer. O Sup. Ganhou esta partida. Na unha. Para lavar a alma. Para renovar as esperanças. O Sup. Neste momento. Vem na nona colocação. Do torneio. Com 4 pontos e meio. Observem que ele vai ali. Um pouco atrás. Do segundo batalhão. Mas faltam 3 rodadas. Ainda na competição. Vamos para cima. 3 vitórias. Na reta final. Seria realmente. Inacreditável. Mas é disso que se trata. Fazer sim. O inacreditável. Vamos com ele. Se tu gostou dessa análise. Está gostando da cobertura. Não esquece. Do likezão aí embaixo. E. Até os próximos. Vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.